É complexo? É caro? Qual o desafio de fazer isso? Além de ser complexo, você tem que criar, toda a inovação quebra um monte de paradigmas. Então você tem que fazer todo um convencimento para agências de vigilância sanitária, compreender profundamente fluxos médicos, processos internos, para garantir que tudo isso seja feito com a maior qualidade, garantindo tanto a segurança do paciente quanto dos colaboradores. Então você quebra paradigmas. Imagina como alguém vai fazer alguma carreta cirúrgica numa carreta. Numa carreta. Não pode. Isso tem que ser em áreas fixas, etc. E aí pequenas complexidades podem ser feitas numa carreta. Que aí quando você fala, me dá um exemplo, porque eu sou bem negra. Ou fitomologia, por exemplo, catarata. Você pode fazer uma cirurgia de catarata. Catarata. O que acontece? Quando você faz catarata numa carreta, além de você tirar esse fluxo dos hospitais, quer dizer, essas pessoas vão ser atendidas mais rápidas, os hospitais que são complexos podem atender coisas mais difíceis, como, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Porque hoje você ocupa um centro cirúrgico que poderia estar fazendo cirurgia cardíaca, cardíaca, ortopédica, sei lá, qualquer coisa que é muito mais complexa, fazendo catarata. Que é um negócio super simples, rápido. Então isso acaba não criando um processo adequado. Então, tipo, a vantagem de você levar pra uma carreta cirurgia, são isso, você faz pequenas cirurgias em qualquer lugar, e aí você desonera aí os hospitais locais, coisas que não precisam. E você acaba atendendo essas pessoas, porque também, se chegar um cara com cirurgia cardíaca e um outro que com a catarata, o médico, vamos pensar, vai fazer a cardíaca, e o cara não consegue enxergar, entendeu? Não tem qualidade de vida. Ovarizes que não conseguem andar, né? E é uma cirurgia super simples. Entendi. Então você drena todo esse tipo de cirurgia pras unidades móveis. Então a inovação tava no protocolo do espaço, vai? Inovação pra que isso pudesse receber. Não só no protocolo do espaço, mas também na facilidade que você tinha pra deslocar. Porque você fazer um centro cirúrgico não quer dizer que você vai ocupar ele 100% do tempo numa cidade pequenininha, por exemplo. Tá. Entendeu? Então se essa cidade é pequena, ela tem, sei lá, X cirurgias, mas o centro cirúrgico teria uma capacidade para fazer 2X cirurgias. Ou seja, ele fica parado metade do tempo. Putz, que desperdício! Gigante! Entendeu? E numa carreta você põe o centro cirúrgico lá, faz numa cidade, e depois vai pra outra cidade. Você não fica com o recurso parado. Tchau, 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 tchau Amém.